Em relação ao conteúdo dessa prancha, então eu vou repetir algumas coisas que eu já mencionei Primeiro, a gente utiliza como base a NBR 6492, que trata da representação de projetos de arquitetura Para mostrar o móvel dentro do ambiente, para mostrar a relação do móvel com as paredes, o piso e o teto Isso para o marceneiro é bastante importante Evite usar a NBR 10.067, princípios gerais em desenho técnico Pois ela considera o objeto isolado do contexto Ela vai mostrar o móvel sozinho, sem parede Isso é válido quando o teu móvel é feito sob medida, mas ele é solto Às vezes é um gaveteiro com rodízio, daí tudo bem, você pode aplicar a 10.067 No entanto, se o teu móvel ficar encostado em uma parede, aplique sempre a 6.492 Então, reforçando, se o teu projeto tiver planta, mais elevação, mais cortes e mais detalhes Ok, é um bom projeto Se o teu projeto de móvel sob medida foi feito com vistas em primeiro ou em terceiro de edro Está ruim, vai ser difícil do marceneiro entender Então aqui, eu representei a planta do ambiente No entanto, eu fiz um recorte, uma interrupção da planta para mostrar apenas aquilo que é necessário Veja que eu já ouvi de marceneiros reclamações de projetos que chegam para eles Principalmente projetos feitos por arquitetos Que colocam na mesma prancha vários elementos Que não tem nada a ver com o trabalho do marceneiro Eu já vi vários projetos feitos, por exemplo, de um banheiro Aí chega o projeto para o marceneiro, duas pranchas formato A2 Só que nessas duas pranchas formato A2 tem toda a paginação de piso Toda a paginação de revestimento, a localização dos pontos hidráulicos A localização dos pontos elétricos e também o móvel Então, de todo aquele conteúdo, o marceneiro precisa de uma pequena parte E ele perde muito tempo para entender tudo aquilo Então, é sempre melhor separar o projeto de acordo com o prestador de serviço que vai utilizar É o marceneiro que vai executar? Ok, então coloca só móveis Só móveis sob medida Não coloca nem os móveis prontos A planta vai ficar mais limpa No caso de um graniteiro Ele vai executar o tampo da cozinha? Ok, coloca só o tampo Daí não ponha os móveis para mandar junto para o graniteiro Porque ele vai acabar fazendo confusão nos desenhos Então, no caso da marcenaria A planta deve permitir a visualização do ambiente completo, quando necessário Ou da parte relevante do móvel a ser projetado Que foi o que eu fiz nesse exemplo Evite o excesso de linhas, especialmente as tracejadas em planta Veja que a planta mostra as dimensões básicas do projeto Ela não mostra todas as linhas Todas as arestas invisíveis Que fazem parte daquele projeto Se você aplicar a norma 10.067 Você veria várias arestas invisíveis aqui nessa planta E ela está limpa Não tem necessidade O marceneiro vai conseguir entender melhor assim Do que se você encher de linhas Na elevação Procure mostrar o móvel claramente na elevação Evitando sobreposições e excesso de linhas Então, você não precisa mostrar na elevação do móvel Por exemplo, um armário com portas E as portas se sobrepõem as laterais A linha tracejada da lateral não precisa aparecer por trás da porta Isso vai confundir o marceneiro Você mostra aquilo que é visível O marceneiro entende a parte interna do móvel Se você mostrar as portas Ele vai saber que tem que ter lateral, base e prateleira Ok? O texto deve conter informações que não são óbvias no desenho Ou que precisem complementar o desenho Então, por exemplo Quando você desenha na vista frontal Quatro gavetas Você não precisa escrever o texto dizendo gavetas Aquilo, se você desenhar no formato de gaveta Com um puxadorzinho Ele vai entender que é gaveta O que não fica claro muitas vezes São nichos Então, o quadradinho do nicho Pode parecer uma porta em alguns projetos Então, muitas vezes é importante você escrever que aquilo é um nicho Para o marceneiro entender que não se trata de uma porta Evite sempre medidas quebradas Procure desenvolver o projeto do seu móvel Fazendo medidas arredondadas Medidas inteiras O que eu percebo muito no caso de estudantes É vocês não se preocuparem com o tamanho máximo De algumas partes do móvel E deixar medidas quebradas Por simples falta de cuidado Na hora de desenhar no AutoCAD Daí, quando você cota Aquela medida ficou com três casas decimais, por exemplo Isso, para o marceneiro, é bem complicado de executar Então, aqui, nesse caso A gente tem medidas quebradas Porque ela é derivada da sobreposição de chapas Então, como essa prancha é feita por três chapas Um sanduíche, né? De três chapas de 18 milímetros Ela vai ter 54 milímetros de espessura Como as cotas foram feitas em centímetros Ela vai ficar com uma casa decimal Então, nesse tipo de situação É possível deixar medidas quebradas Nesse caso, elas derivam da espessura da chapa Ou em situações em que a parede Tem uma medida quebrada Que precise ficar precisa no projeto Então, daí você desenha com a medida quebrada E cota o móvel com a medida quebrada Aqui no corte Foi feito um detalhe Para mostrar o rebaixo Onde vai ficar embutida a fita de LED Então, o corte, nesse caso Ele tem uma função específica no projeto Caso ele não tenha uma função específica Veja, se você colocar o corte ali E ele não precisar de nenhuma cota Porque todas as cotas já aparecem Na planta e nas elevações E ele não precisar de nenhum detalhe Ele não tem função Então, ele não precisa existir Isso acontece bastante também Em projetos de alunos Colocar um corte simplesmente Porque ele colocou um corte Para dizer que tem um corte Não é necessário O corte precisa ter uma função Nesse caso, desse projeto A função do corte Ele existe aqui Para que eu possa mostrar Da onde eu tirei esse detalhe Que é onde eu vou mostrar o rebaixo Para a fita de LED E aqui eu mostro o detalhe Então, aqui você pode ver O sanduíche de chapas Com as hachuras Seguindo as normas de desenho técnico Então, as hachuras não são coincidentes Porque são peças diferentes E eu mostro para o marceneiro Que são três chapas de 18 milímetros E que a chapa superior Deixa um espaço de 2 centímetros Até o painel Para embutir a fita de LED Esse tipo de ampliação de detalhe É bastante importante Para facilitar o entendimento E a ampliação do detalhe Pode ocorrer em cortes Plantas ou elevações Naquele local Onde for mais fácil De entender o detalhe Que você precisa mostrar Além de todas essas informações Do desenho Do projeto Você precisa colocar Algumas observações Eu tenho como regra Aprendi com uma arquiteta Com o que eu trabalhei Há muitos anos atrás Que você tem que colocar Como primeira observação Em todas as pranchas de projeto A frase Conferir medidas no local Por quê? Porque o marceneiro Precisa ter a obrigação De ir até o local Antes de começar A executar o móvel E ele tem que conferir As suas medidas Porque às vezes A gente desenha Com alguns arredondamentos Deu uma medida lá De 2 metros E 2 milímetros Esses 2 milímetros A gente arredonda No projeto E desenha a parede Com 2 metros Só que o marceneiro Pode achar importante Considerar esses 2 milímetros Na hora de executar o móvel Por algum motivo Então a gente precisa fazer Com que o marceneiro Vá até o local E confira as medidas Antes de executar o projeto Por isso Essa observação Eu sempre coloco Em todas as pranchas A segunda observação ali É a especificação de material Então é uma estante Em MDF-BP Era álcool 18 milímetros Painel no padrão Grígio E prateleiras No padrão Chamois Como são Dois elementos Bastante distintos E fáceis De identificar No projeto É só a descrição De qual material Vai em cada peça É suficiente Em alguns casos Quando você tem Várias portas De armário E você quer Uma porta Ou algumas portas Num padrão diferente Aí é interessante Trabalhar com texturas Ou cores diferentes E daí fazer Uma legenda De cores Ou uma legenda De texturas Ok? Mas quando é fácil Quando é simples Assim De descrever Qual parte É em cada cor Pode ficar Só na descrição Isso é uma coisa Importante Facilita Para o marceneiro Se a especificação De material Estiver Na própria Prancha de projeto Fica mais complicado Se ele tiver Que imprimir Um memorial Descritivo Separado Onde constem Os materiais É sempre mais fácil Que tudo Toda a informação Que ele precisa Já fique Na prancha de projeto E aqui Uma variação Dessa Desse projeto Utilizando cores O que acaba Facilitando ainda mais O entendimento Do projeto Por quê? Pela forma Como as cores Foram utilizadas Tá? Não pode ter exageros Se você Começar a colocar Muita cor Você confunde O marceneiro Mas se você Colocar cada cor Para representar A mesma informação Em todo o projeto Você tem Uma certa coerência Daí Facilita o entendimento Então Nesse exemplo Então Vamos voltar A ele A parte Das paredes Ficou em preto Os móveis Toda a parte De móvel Ficou em azul E toda a parte Informacional Que seriam as cotas E os textos Ficaram em vermelho Então Veja que Existe uma lógica Existe uma padronização Aqui E o marceneiro Que executa Os meus projetos Já está acostumado Com essas cores Porque eu sempre Uso essas cores Mas isso não é uma regra É um padrão Que eu adotei Para mim Tá? Você pode Criar o teu padrão De projeto É Eu gosto Dessas cores Porque eu acho Que elas dão Um bom contraste Com o fundo branco Que é a cor do papel Certo? E o marceneiro Daí tem a opção De imprimir Colorido E daí ele vai ver isso Mas se ele pegar Esse projeto colorido E imprimir Numa impressora Preta e branca O contraste Ainda vai ficar bom Né? Quando ele transforma Quando o software Transforma em tons de cinza Então essa é a minha preocupação Por isso eu sempre evito Usar cores muito claras Eu sempre evito usar amarelo Por exemplo No detalhamento de projeto Porque o amarelo Fica com um contraste Muito fraco Com o branco Mesmo quando ele é Transformado em tons de cinza Bom pessoal Com isso nós encerramos Esse vídeo A aula continua Porém Na forma de texto Nós vimos Os principais aspectos Da representação gráfica Do detalhamento De um móvel Sob medida Vimos o conceito Desse móvel Aplicando o conteúdo Do módulo 2 Da disciplina E vimos que O básico Do detalhamento Nós tiramos Da NBR 6492 Pois O móvel Sob medida Deve ser apresentado Ao marceneiro Dentro do contexto Arquitetônico As referências Dessa aula Serão fixadas No final Desse vídeo Até a próxima Desse vídeo Desse vídeo Desse vídeo Desse vídeo Obrigado.